Inspira, vai separando os teclas com os ombros, pega os braços e inspira. Inspira, desce na vida seguinte. Transfere o peso do pé direito e traz o pé esquerdo. E olha o braço aqui. Você vai, brinca. Relaxa os ombros. Trabalha o quadril. Leia o braço. Transfere o peso também. Só um pouquinho, pé direito. E toca o chão. Graça, graça, relaxa as asas. Traz o braço. Descobar os pés. Dois vezes. Um. Trabalha o quadril. Um. A mão de cima fecha e desce. Avança, a base do violão nos timbres. Agir, patrinha. Avança, pé esquerdo. Linha do pés. Mão esquerda, a base do cinto. Traz o braço direito. Outros. Inspira. 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 Descobar. Um. Descobar. Um. 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 A mão direita vai lá na diagonal, o berço está na perna direita e vou recuar no pé esquerdo. Lembre-se, sem prestar atenção, quando a sua frente embaixo, na base. Instira, sobe. A mão direita vai para a nariz e a cintura. Segura o globo a frente. Mandei o peso atrás. Levantou a ponta do pé esquerdo e vai girando o quadril de lado. Põe o pé no chão, levantou a ponta do pé direito e continua girando. Olhando lá para o braço, está a perna. Tanto de jade, pé no esquerdo. Isso. Vem voltar para lá. Traz o pé. Olhou para outra direção e relaxa os outros. Meio passo. Calma, solta um pouquinho. Pé direito e direção. Olhando lá para a ponta do chão, protege os outros. Lá para o chão, tire. Fula para a ponta do chão. Aproxima o pé direito para o chão. Protege o seu lado para o esquerdo. Coloca o seu lado para o seu lado. Coloca o seu lado para o seu lado. Coloca o seu lado para o seu lado. Mantém a sua postura. Mantém. Coloca o cinto para o seu lado. Coloca o seu lado para o seu lado. Pegue a erigia da terra. Inspira. Traz o pé no pé no pé. Mexa. Caminhando lateralmente. Em seguida. Atos. Em seguida. Mais em seguida. Segura o pé no pé. Em seguida. Óbvio. E vai fazer o mesmo ponto lá. Inscreva-se. Traça a perna. Olhe lá pra outra ponta. Traça a perna junto. Traça a perna. Vai na hora de avançar. Primeiro peso atrás. Vai chegando o balão devagar. Até ficar frente. Cruza as mãos embaixo. Traça a perna no meio. Você bate o braço. Desce as perna. Coloca as mãos gentilmente na coxa. Peso na direita. Traça a perna. Outra ponta. Alcança o pé esquerdo. Insta. Enche. Enche. Solta. Mais uma vez. Começa a avançar na perna direita. Um. 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 Mais uma vez. Um. Um. Deve-se. Vocês vão sevenir. Em des Assistant. Um. 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 Fecha, mantém de estado. Compreendo. Separa a perna esquerda de novo. Leva os braços. Desce para dentro. Peso na perna esquerda de novo. Separa a perna esquerda de novo. Três vezes. Sempre observando o quadril e o movimento dos pés. Segura a perna esquerda. Meio passo, empurração interna. Gás. Efeito rosto. Quadril e rosto. Traz a perna esquerda. Escolar as pernas. Três vezes. Dois. Três. Meio passo. Viola o direito. Apenação para a base. Nós vamos andar e regular quatro vezes. Os pés na largura dos ombros. Transfere peso para o pé de trás. Relaxe. Iniso. Enfo Anyão. Medilo 모르oso. Reconação para os arem dos corpo. Iniso. Levo direundo. Emiso. Compre. Ex recienti. Emiminar o corpo. Lembrando que esse movimento é sempre uma vez para a porta, levantando a porta, empurra de baixo para cima. Pelo para trás, girando. Olha lá para a porta. Traz a perna direita. Já está no sinal da presença. Segurei um pouquinho para cima. Continua. Continua.